Fala galera, tranquilidade total, com nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de Blade Assault, na verdade galera, primeiro vídeo aqui no canal do joguinho, tá? É um joguinho que eu achei bem interessante, esse aqui é um jogo que conta a história, na verdade esse aqui é um jogo de roguelite, tá? E conta a história desse brother aqui chamado Kill, esse malandro ele foi traído e tem toda uma artimanha ali por trás, mas eu acho que o importante mesmo aqui nessa brincadeira vai ser a nossa queridíssima, queridíssima gameplay, eu já estou aqui com a minha arma, cara, o jogo ele é bem interessante, tá? Você tem uma arma primária, você tem ataques secundários também, você tem um dashzinho que ajuda, e ajuda demais, só que como eu falei pra vocês, eu quero sentar a porrada na cara dos inimigos enquanto eu vou mostrando e conversando um pouquinho aí sobre o game pra vocês, tá? Tinha tempo que eu não jogava um roguelikezinho que eu achava que valesse a pena, tá? E aí esse aqui me... sabe, eu fiquei... eu falei, nossa mano, o jogo é legal, eu curti o jogo, ele tem uma pegada muito interessante, assim, de vingança, e tem toda uma historinha interessante por trás, eu não quero dar muitos spoilers pra vocês, o começo do jogo conta bastante sobre o gamezinho. Ok, eu posso comprar essa caixinha aqui por 50 dinheirinhos, galera. Eu vou comprar, eu acho sempre interessante comprar essas caixinhas, por quê? Quando você abre essa caixinha, você tem ali alguns itens, né? E esses itens aí, eles te dão alguma coisa, por exemplo, esse Champion Belt me dá mais 10 de vida, né? Eu tenho 150 no total, esse aqui diminui o dano sofrido por fogo em 7%, e esse aqui, cara, eu vou de Champions Belt e aí de Duel Played, cara. Os inimigos, eu confesso, eles são um pouquinho repetitivos, tá, galera? Mas nada demais, assim, eu acho que como o jogo, ele é muito, ele é muito frenético e traz muitos elementos na tela, dá pra dar uma aliviada na esta hora. Caso contrário, eu acho que a gente se dá um pouquinho mal, se a gente for ficar pensando nos detalhes demais. É um jogo pequeno, tá, pra gente avançar de área. A gente tem que ativar essa máquina aqui, e essa máquina, ela vai trazer alguns outros inimigos pra gente. O jogo, ele tem, ele é não necessariamente gerado proceduralmente, eu acho que seria algo forte, porque, por exemplo, os cenários aqui, eles têm diferença, então sim, é gerado proceduralmente, mas eu acho que se você tá esperando algo tão grandioso como The Mind of Eyes, por exemplo, que eu acho que é o grande interessante aqui, talvez você vai ficar um pouquinho chateado, tá? Beleza, o que nós temos aqui, cara? Ignatian Core, aumenta o dano quando você matar os inimigos, me dá um Dash Upgrade que eu acho bem legal, Subwarpon Upgrade, eu não vou utilizar agora, eu vou de Dash Upgrade, tá? Caracas, por que que eu peguei o Dash Upgrade? É um negócio que eu utilizo bastante, então eu dou o Dash, fica foguinho ali no chão, que é bem interessante. Ele tem uma pegada de Ares, galera, porque você consegue escolher pra qual caminho você vai, e dependendo do teu caminho, você vai colocando aí elementos novos dentro do teu jogo, tá? Então, com o X você dá esse ataque básico, tá? Com o Y você acaba dando esse Dashzinho pra frente e rodando a tua espada, com o Bzinho você dá esse Dash que é um Dash defensivo, com o A você pula, tá? O RT faz com que você solte aqui esse ataque secundário, que é bem interessante, eu vou por aqui mesmo, que me parece fazer mais sentido. Eu não tive grandes progressões no jogo, inclusive já comenta aqui embaixo que o feedback de vocês é importante, pra eu saber se vocês querem aí mais videozinhos, tá? Do jogo. Cara, até que é mais ou menos esse Dash. Eu tinha pego um outro, cara, que era um Dashzinho de fogo, não, de energia. Esse sim dava bastante dano, dava pra brincar legal. Ah, esqueci de falar pra vocês, você tem Double Jump também, tá? Double Jump acaba funcionando muito... Opa! Acaba funcionando muito bem também, você consegue alcançar, obviamente, locais que você não conseguiria. Eu vou comprar aqui... Cara, eu tô comprando isso aqui pra eu poder avançar. Hum, Katana Blade, épico! Dash gains and attack for pipe and deals... Nossa, 30 de dano? Aqui, Wellpon Hilt. Aumenta o meu ataque em 15%, o que é bem interessante isso aqui. Cara, eu vou... Wellpon Hilt aqui, me parece interessante, hein? A gente consegue segurar o nosso ataque e todas as suas armas, ela vai ter uma propriedade diferente, tá? Então dá pra brincar com isso aqui. Essa arminha aqui, que é a inicial, você fica energizado e dá uns danos mais fortes. Vamos nessa, cara. Sem grandes espaços. Você tem uns inimigos que são champs, beleza? E esses champs aí, eles, obviamente, dão mais trabalho pra poder morrer. O cara, antes de atacar... Ai, ai, caracas! O cara, antes de atacar você, ele fica com a corzinha diferente, então dá pra você desviar. Beleza? Tem uma galera nova aí. Ô, louco, tiozão. Passar aqui. Cara, esse ataque secundário, eu achei ele bem fraquinho, tá? Bem fraquinho, por isso que eu quase não utilizo ele. Tenho que ficar ligeiro aqui com a minha vida também. Calma aí, os caras soltou juntos aqui. Beleza? Sanduba. Beleza, Sanduba. Boladaço, cara. Deixou minha vida. E nós temos aqui o Big Netzinho amarelo, cara. Electric Core. Ah, vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho... Taking Damage, Caused Electric Explosion. Me dá um aumento crítico, o dano crítico, né? Eu não sei como que a gente chega no dano crítico, então eu vou... Nisso aqui mesmo. Se eu levar dano, eu que levo muito dano em qualquer jogo, acho que vale bastante a pena. Ah, eu vou entrar aqui porque vai aumentar a minha vida. Como eu falei pra vocês, aumentar a vida é um negócio importantíssimo, mano. Então segue o baile. A música do jogo, ela é bacana, tá? Por ser um jogo independente, eu sempre aposto muito aí na trilha sonora. Aqui eu confesso pra vocês que faltou, tá? Confesso que faltou um pouquinho, então... Não sei, hein, cara. Eu sei que aqui vai ter um negocinho de vida. Vamos dar uma olhada? Ah, não era não. Aumenta a força da minha arma em 20%. Isso aqui. 10% de chance de diminuir o dano em 20%. Ah, agora eu tenho um crítico raid aqui de 3%. É muito pouco, né, velho? Eu vou aumentar aqui mais uma vez. Deixa eu dar um dashzinho bravo aqui. Um boostzinho, né? Então como eu falei pra vocês, o jogo... Ele traz aí essa sensação de repetição dos inimigos. Mas como você tem um jogo muito... Nossa, ficou bom, hein, cara? A gente tá ficando forte aqui no rolê. Como você tem essa sensação de que você tá simplesmente... É... Com muito movimento a todo momento, cara... Ai, mano... É! Pode parar de me acertar aí, por favor? Beleza. Dropou ali um dinheirinho bravo. Quase que o cara me acertou, malandro. Mais uma vez. Nice. Eu queria que dropasse uma... Uma vidinha. O cara ficou isolado ali. Aí vacilou, hein, meu trutano. Ah! Desviei tarde, boys. Sacanagem. Falece. Ah, esse cara aqui, mano... Ele vira tipo um... Um fantasma, saco aí? Você não consegue matar ele. É bizonho. Beleza, vamos ativar aqui. E o que que nós temos? Aumenta o meu... O meu HP máximo... Ah... E recupera um pouco da minha vida. Aumenta em 15 e recupera 40. Que é legal. Isso aqui. Compound upgrade. HP e MP. Mas MP eu quase não uso. E aumenta o máximo de HP. Cara, o primeiro aqui... Ele é bem melhor, né, velho? Então eu claramente vou nele. Ah, e abriu aqui um... Um rolezinho diferenciado, velho. Se liga. É interessante isso aqui. A gente meio que retorna. E aí a gente pode comprar comida, tá? A comida, galera... Ela tem propriedades lá como se fosse o Resident Evil 8, tá? Então, por exemplo... Carbonate Water... Ela recupera em 50 a minha vida, né? E aumenta o meu movimento de speed em 10%. Cara... Eu vou comprar... Só pra gente poder ficar de boa. Tem movimento um pouquinho mais rápido. Fala aí, meu truta. Calma aí. Não sei se eu quero falar com esse mano aqui agora. Vamos usar o telefone aqui. E aí chega o mano truta sangue bom aqui da... Limons Ordes, boys. Vamos entrar. O controle do jogo é um controle bem tranquilo, tá? Olha, o cara ele vende umas paradas da hora aqui, hein, cara? E aí você pode... Gastar um dinheirinho aqui pra você poder trocar as armas, tá? Galera. Só vamos dar um toque aqui. Olha, garoto. Eu amo os meus clientes demais. Ah, mano. Não me torra. Vai. Vamos vazar pro próximo estágio. A gente vai pro próximo estágio de carona, mano. Doideira. Eu não passei daqui, tá, galera? Como eu falei pra vocês, eu joguei bem pouco jogo. Eu achei bem interessante e decidi trazer aqui pra vocês. Eu tenho uma péssima... Ai, caracas. Eu tenho uma péssima mania de... Caracas. Aumentou o tamanho... Ai, ai. Que isso, cara? Eu tenho uma péssima mania de jogar os joguinhos e não trazer pro canal. Eu quero parar com isso. Ah, nossa vida, ela tá tranquila. Nosso moleque tá visivelmente se movimentando mais rápido. Beleza. Peguei os caras aqui no Wombo Combo. Vou pegar esse malandrão aqui de baixo. Nossa, vocês viram o ataque do malandro? O negócio é pegar o cara... Ah, Jãozão, o cara explodiu ali do nada. Vem cá, o boizinho bizonho. Ah, interessante. Eu quebrar as coisinhas aqui eu ganho um dinheirinho da hora. Beleza, vamos ativar isso aqui. Caracas. Tá, já entendi que a arma secundária, irmão... Ela vai fazer total sentido. Olha esse bagulho explodindo ali, que coisa horrorosa. Vai fora, meu trutano. Para de jogar isso de longe, seu safado. Olha o boizinho aqui. Ele tem um... Calma aí, doidão. Ele tem um escudinho. A gente tem que quebrar esses... Mano, o Seth... Ou podia ter um lance de parry aqui dentro do jogo, né? Olha lá. Lembra que eu falei para vocês? O cara, ele vira como se fosse um fantasminha camarada. E começa a dar bastante trabalho. Belezinha. Os caras explodiram e... Me deram um damagezinho. Sacanagenzinha. Eu já estou com um lance elétrico aqui. Se bem que eu também estou com um firezinho, né, velho? Beleza. Ignition Core. Aumenta o dano em 7%. O dash vai dar... Melhor o dash. Interessante. Não consigo pegar isso aqui? Ah, consigo, cara. E fica unbelievable, boys. Caracas. Isso aqui vai me dar uma grana. Só que esse aqui... É um bang vermelho que eu não consegui identificar. Sensacional, velho. Vamos nessa. Esse jogo aqui tem um lance de evolução que eu achei bem interessante, tá? Inclusive, ele se parece bastante com o Hades, assim. Eu acho que... Ai, mano. Esse cara... Esse cara deixando os bagulhos explodindo. Está quebrando muito a minha perna. Preciso de uma vida, hein, boys? Olha lá. O lance é esse Big Net explodindo, velho. Isso aqui é o que mais me arrebentou até agora. Tá, Dead? 150 eu vou comprar, galera. Vamos ver se tem alguma vida aqui. Aumento o ataque da minha arma em 25%. Quando você acertar um inimigo, você tem uma chance... Ai, caracas. Eu vou pegar isso aqui? Ai, eu tenho que me... O que é aquele... Danger Motherfucker ali? Danger Zone. Bora. Calma aí. Bem tranquilo. Vou jogar um pouquinho mais de boa aqui, galera. Porque eu já vi... Uou! Que eu já vi que se a gente ia afobar, irmão. Tem jeito, né, velho? Sai, doidão. Encontra tranquilo. Ah, nice demais, galera. Peguei até uma grana extra, que é uma parada bacana. Ixi, essa galera fritando aqui. O dano é muito baixinho, né? O dano, ele é... Ai, ai, ai. O dano, ele é resistente, mas ainda assim, eu achei ele muito fraco. Cara, curti esse upgrade de fogo da arma, hein? Meu amigo. Baúzinho dourado? Isso aqui quer dizer muita coisa. Ou pode não dizer nada. Fala aí, meu Truton. Beleza, cara. Hank, esse cara é massa demais, velho. Quando você deixar... Se você deixar as armas comigo, eu posso fazer algumas modificações pra você. E com as armas modificadas, as lutas serão completamente diferentes daquilo que você tá esperando. Daquilo que você esperou. Cara, eu tenho 188 bignets ali. Top Blade. Chain Combo. Ah, Furrow's Wave. Aumenta... Ah, o que que é isso aqui, cara? Não sei. Cara, vamos de Furrow's Wave, vai. Ah, e aí eu não tenho mais grana. Aqui tinha um outro caminho que eu não manjei muito bem. Vamos nessa. Vamos seguir o baile aqui, mano. Pô, a gente tá indo bem, cara. Eu nunca cheguei tão longe. Tudo bem que eu joguei o jogo por muito pouquinho, né? Aí me veio a ideia de trazer aqui pra vocês. Mas como eu falei, né? Depende bastante aí do feedback da galera. Pra saber se a gente continua ou não aqui o movimento. Ai, mano, eu vi o Big Net e fui de bobo lá, né? Nossa, acertou minha boquinha. Que isso, meu Truton? 150? Eu tô com mil e pouco? Claro que eu quero. Champions Belt. Vamos pegar o Champions Belt, galera, pra ver se a gente consegue aumentar um pouquinho a nossa vida. E Notch não aumentou, né? A gente só ganhou o Heart Container. Ai, caramba. Beleza. That's it. Aconteceu alguma coisa. Mack, hey there! Ih, caracas. Quem é você? Meu nome é Mack. E o Sam Familiar? Eu não te matei antes? Cara, não sei se você me matou, não. Definitivamente matou agora, irmão. Qual que é a pegada aqui, tá, galera? Quando a gente morre, a gente obviamente volta em um Respawn. Esse Respawn seria o nosso abrigo, né? Onde a gente aparece pela primeira vez. E aí a gente tem a oportunidade, né? Do upgrade de nível mesmo. Você vai tendo... Olha, tem como a gente dar upgrade aqui nos nossos aliados também. Putz, interessante, hein, velho? Bem interessante. Então você tem o seu level, né? Por exemplo, eu comecei a partida no level 2. E agora eu já tô no level 3, quase no level 4. E obviamente a gente vai ganhando aí mais atributos. E vai conseguindo chegar mais longe a partir disso aí, galera. Então esse aqui foi o Blade Assault. Um roguelike bem interessante. Eu curti o jogo. Eu achei ele bem legal. Não sei o que vocês acharam, mas eu espero aí o feedback de vocês. Pra saber se a gente vai continuar ou não. Inclusive, cara... Ai, 41 bignetezinho. Olha lá. E tem como a gente pegar um upgradezinho bravo aqui, hein? Talvez eu pegue o de defesa, mas isso aí... Enfim, vocês podem me dar dicas aqui embaixo. Porque eu sei que sempre tem uma galera viciada que me ajuda bastante. Galera, me segue nas redes sociais. Não deixe de deixar um like aí, beleza? Verifica a possibilidade de ser um membro. A gente se encontra depois. Bye, bye!